Sonhar. Sonhar com o mundo mais justo e sustentável. Sonhar com um futuro no qual o Brasil possa garantir à humanidade alimento, água e um clima propício à vida humana com bem-estar para todos. Nosso país tem grandes responsabilidades com o planeta. Na segurança alimentar, somos e seremos protagonistas de uma agropecuária forte e competitiva, que produz hoje 7% dos alimentos no mundo. Sem alimento não há vida. Na segurança hídrica, as florestas são as grandes responsáveis pelos níveis de chuva. Temos a maior floresta tropical do planeta, a Amazônia, que irriga naturalmente nossa agricultura. Sem água, não se produz alimento. Na segurança climática, somos o sétimo maior emissor global de carbono, principalmente devido ao desmatamento e a agropecuária. Por um ponto final no desmatamento e investir na agricultura sustentável será uma grande contribuição para o clima global e chave para a preservação de nossa rica biodiversidade. Sem enfrentamento às mudanças climáticas, não há qualidade de vida e esperança. Frente a esses desafios, a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura reuniu seus mais de 180 membros entre representantes do agronegócio, de entidades de defesa do meio ambiente, da academia e do setor financeiro, e juntos dialogaram sobre o futuro das florestas e da agropecuária, olhando para 2030 e 2050, e concordaram que precisamos produzir mais e melhor por meio da agropecuária e da silvicultura, criar valor a partir e para as florestas, acabar com o desmatamento, viabilizar políticas públicas de Estado e construir novos instrumentos econômicos. É um sonho possível e cheio de oportunidades para o Brasil crescer sem abrir mão da sustentabilidade e ter à frente um futuro mais próspero. Mostremos ao mundo que podemos fazer melhor. Podemos crescer sem destruir nossos ativos naturais. Podemos ensinar à humanidade que cuidar da natureza pode ser uma boa oportunidade para nos desenvolver como país e também como habitantes do planeta Terra. Saiba mais sobre a visão de futuro da Coalizão Brasil e nos ajude a construir o caminho que tornará nosso sonho uma realidade.